Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e vim mais um vídeo e eu quase abri uma live agora que eu tô gravando pelo ODS e o botão pra abrir live é em cima do botão de gravar e eu quase abri live, sem querer. Mas então vamos lá, este aqui é o react de trailer de Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Mano, eu tô forçando muito minha voz já gravei quase 40 vídeos, mas então vamos lá, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e aí e aí e aí Oh, yeah, yeah. I think we're just doing it. Show me the tape. Get all the odds like we just came in the face. We're gonna make it. It's so amazing. Gotta stay perfect. It's people like seasons. They change. That's just the part of the greatness. Greatest. If I do not pace off hard to the end, put my heart on the line. Cause I know I'm aware. Ain't no stopping us. I ain't trying to be popular when I'm popping up. Get your binoculars on the top is us. Greenlight to success and love. Train this. Train this. That's just the part of the greatness. Chasing the Benjamin Franklin. There was no way that I had to go out and take it. Hmm. Muitos devem que, no caso, assistem as coisas do canal, principalmente Overwatch, devem estar se perguntando, por que eu trouxe um vídeo falando de Sniper? Porque eu não gosto de Sniper. Só que é que vocês se enganam. Eu gosto de Sniper. Mas eu não gosto do Sniper do Overwatch, nem do Paladins, nem de outro jogo que o Sniper faça parte integral, tipo, ele não faça a função de um Sniper. E, no caso, esse jogo aqui, você realmente é um Sniper. Você faz a função do Sniper, que é ser um agente furtivo. No caso, você espera pacientemente, analisa o alvo, vê qual alvo você elimina. É 100% no Stealth. Suas armas são silenciadas. A sua Sniper, você só usa ela quando você está a uma distância gigante, porque o barulho da Sniper é alto. Eu gosto de jogo, eu gosto de Sniper assim, que você fica da puta que Loss Party, mirando num cara. Eu gosto de Sniper assim. Eu não gosto, tipo, da Widowmaker, do Ranzo, do McCree, que são personagens que estão ali o tempo todo, ficam se mexendo de um lado pro outro, e são difíceis de acertar, ou ficam lá, aqui, para lá, 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 fica andando, andando pra cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Esses assim eu não gosto, porque são de jogo rápido. Enquanto um Sniper tem que ficar quieto, pacientemente. Então, se você sabe jogar de Widow, McCree, Hanzo, outros personagens do Overwatch que são Sniper, ou de qualquer outro jogo que é um Sniper, que são mais imóveis, parabéns, você é um guerreiro, e que são horríveis de jogar. E esse aqui é um jogo que mostra o que realmente é um Sniper, e o que um Sniper tem que fazer. Eu não sei qual que é o jogo Sniper. Não sei se é o antes desse, Sniper Ghost Warrior 1, não sei. Que mostra raio-x, de quando as balas pegam, mostram outras coisas, que eu acho muito legal. Mano, eu acho muito legal o jogo de Sniper, que é Sniper. Você tem que ficar de longe, esperando o momento certo, e... Mano, eu gosto de jogo assim. Tanto que eu gosto muito da classe Sniper. A classe Sniper é uma das classes que eu mais jogo, que eu mais gosto de jogar, em qualquer um FPS. Quase qualquer um FPS, na verdade. Quando é um mundo aberto, um mapa gigante assim, que eu possa ficar bem de longe, bem escondido, em uma montanha, coisas do tipo, e abatendo uns caras lá da puta de pariu, eu gosto. Agora, quando é um mapa mais fechado, tipo Overwatch, Palagins, ou algum outro jogo assim, que tenha um Sniper com uma classe, eu acho meio ruim, porque eu não gosto muito. Mas, é isso aí. Esse aí é Sniper Ghost Warrior 1, Track 2, ele tá no PS4 e PS5. Se tiver pra PC, é legal, porque eu não tenho mira nenhuma no controle, principalmente de Sniper. Em um jogo focado em Sniper, e eu ter zero mira no controle, é uma merda. Mas, é isso aí. Normalmente, o PS4 e o PS5 tem o suporte, a teclada e mouse, então, quem sabe aí. Quem sabe. Mas, gostei. Gostei. O que vocês acharam aí de Sniper Ghost Warrior? Comenta aí. E se inscreve no canal, também. E assina o sino. Ou ativa o sino. Porque eu tô gravando muito vídeo, mano. Eu tô perdendo a voz. Não sei se vocês perceberam, desde o... Sei lá que vídeo eu tô gravando. Minha voz já mudou. Minha expressão já mudou. O primeiro vídeo que eu gravei, que tá no meu segundo canal, eu tô morto. Tô acabado. Eu tô, tipo... Você olha pra mim e fala, caramba, tá com depressão. Porque eu realmente não tava bem. Eu ainda não tô. Mas eu tô me animando com o passar do tempo. Mas eu tava derrotado. Não tava nem um pouco bem. O que eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei hoje foi... Amor e Monstros. Foi o trailer de um novo filme da Netflix. Amor e Monstros, se eu não me engano. Aquele lá eu tava morrendo. Morrendo. Agora eu já tô... Melhor. Podemos dizer assim. Não tô tão ruim. Ainda tô ruim. Mas tá piorando agora minha voz. Tá maluco. E olha que eu falo baixo. Mas tudo bem. Vamos pro próximo trailer. Vamos pro próximo trailer.